E olha, dois adolescentes e um homem foram presos arremessando celulares no presídio aqui de Erechim. Olha, foi nessa segunda-feira quando uma guarnição da Brigada Militar que se encontrava próxima ao presídio aqui de Erechim avistou dois homens arremessando objetos para o interior da casa prisional. Prontalmente, a dupla foi abordada, sendo constatados que ambos eram dois menores. Os objetos foram apreendidos, sendo eles três porções de maconha e um aparelho celular, além de um carregador de celular. O veículo utilizado por eles, um modelo Fiat Uno, fugiu do local, sendo realizado de metiado um cerco policial. O carro só conseguiu ser abordado na RS-135, próximo a Sertão, hein? O condutor de 50 anos de idade e dois menores foram levados para a delegacia, onde foram realizados todos os procedimentos cabíveis desta ocorrência.